Oi gente, eu sou a Bárbara Sá de Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre autores que eu ainda não li, mas quero muito Todo mundo tem aqueles amigos que falam você precisa ler o livro de fulano, você precisa ler o livro de ciclano você precisa ler Beltrano, fala a verdade Sempre tem um amigo que acha que o autor tem tudo em comum com você e que você tem que ler os livros dele eu tenho vários amigos e vários autores que eu sei também que tem livros em comum que eu vou curtir, mas eu acabo adiando um pouco a leitura a verdade é que gente, eu tenho uma pequena coisa assim eu nunca leio livros que estão em alta logo quando eles estão em alta obviamente existem as exceções, mas é muito raro isso acontecer e quanto mais as pessoas me falam que eu preciso ler aquele livro mais eu vou me afastando do livro porque rola aquele medinho de estar com expectativas super altas e a leitura não ser tão boa, tão maravilhosa quanto as pessoas estão falando então no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre 6 autores que eu tenho muita vontade de ler mas que ainda tenho essa pulguinha atrás da orelha vou começar falando da Marion Keys eu já cheguei a ter um livro da Marion Keys se eu não me engano ele chamava Lua de Mel vou colocar a capa pra vocês verem mas gente, eu olhava pro livro e falava quero te ler, porém não quero te ler eu sei que eu vou curtir pra caramba a Marion Keys escreve chicletes como ninguém eu adoro chicletes mas eu tenho ainda esse bloqueio, sabe? por mais que as pessoas fiquem me falando que é muito bom eu fico, ai meu Deus, e se eu não gostar as pessoas vão me julgar então eu quero começar a ler Marion Keys por Melancia que é um livro assim que todo mundo fala que é muito bom que eu conheço pessoas que já leu e que gostou pra caramba mas eu ainda estou assim meio que receosa sobre esse livro sobre essa autora então em breve quando eu ler eu conto pra vocês o que eu achei uma outra autora, gente que eu recebo enômeras perguntas de porquê que eu ainda não li é a G.R. Ward eu não sei como é que fala o nome dela mas é a autora da série da Irmandade da Daga Negra e eu tenho aqui da Irmandade esse aqui que é o primeiro, Amante Sombrio e aí eu tenho Amante Desperto Amante Vingativo e Amante finalmente mas eu fiz uma promessa pra mim mesma de que eu só iria ler a série quando eu tivesse todos os livros da série o que está se tornando impossível a cada ano porque essa mulher lança livro igual a troca de calcinha não é possível e também não é aquela série que eu tenho assim ai meu Deus, prioridade de compra, sabe? é uma série que quando tá na promoção eu vejo que eu não tenho eu vou lá e dou uma compradinha mas não é uma série que eu preciso comprar todos que eu tenho prioridade em comprar por isso eu ainda não li na verdade eu acho que isso pra mim é só motivo para não ler, sabe? pra não emendar uma série tão grande e também o medinho de encontrar esses vampiros e se eu não gostar tanto vão me julgar eu tenho muito esse medo assim de um livro que está super em alta e eu não gostar tanto e aí pra eu falar que eu não gostei tanto mas é uma série que eu quero ler espero poder completar a minha coleção pra contar pra vocês o que eu achei uma outra autora que eu venho adiando pra caramba a leitura é a Paula Hawkins ela escreveu A Garota no Trem por Águas Sombrias e gente, thriller é um gênero que eu estou lendo pra caramba ultimamente mas eu não sei porquê eu fico procurando outros thrillers sendo que eu tenho dois da Paula aqui na minha estante mas eu não consigo ler esses livros eu quero muito mas eu também fico assim meu Deus porque na verdade sobre A Garota no Trem eu vi muitas respostas dúbias muitos comentários dúbios alguns gostaram pra caramba outros odiaram então eu tenho um medinho porque eu quero gostar eu tenho medo de não gostar eu tenho muito medo de não gostar de livros eu sou meio apavorada com relação a isso e também já saiu o filme A Garota no Trem tanto que essa aqui é a edição capa do filme mas eu também não assisti porque eu quero ler o livro antes veremos se isso irá acontecer uma outra autora que eu quero muito e é essa gente eu ainda não li porque na Bienal eu ia comprar os livros mas estavam muito caros que é a Helena Ferrante eu sei da série dela que se chama Série Napolitano que tem Amiga Genial e os outros livros lá mas cara um livro era 30 reais na Bienal eu falei não tem condição isso aqui e eu quero muito ler porque eu sei que a Helena ela exalta muito a mulher ela fala muito sobre preconceito ela aborda muito esse tema nos livros dela então eu tenho muita curiosidade em ler e a Helena eu realmente ainda não li porque são muito caros muito caros eu ainda não vi um livro da Helena Barato acho que quando eu ver o livro da Helena Fernandes Barato eu vou loucamente comprar porque é difícil e todas as vezes que eu vi até em ofertas da Globo mesmo não tinha os livros dela na promoção então eu ficava tipo por quê? uai vocês fazem isso com a gente? mas eu tô super curiosa especialmente sobre a série Napolitano uma outra autora gente que eu tenho livros que eu já dei livros que eu continuo comprando livros mas que eu ainda não li é a Maggie Cabot e gente por que eu não li Maggie Cabot ainda? fica aí o questionamento eu tenho um monte de livros dela aqui na estante esse aqui nem é meu esse é emprestado que a minha mãe emprestou pra ler eu ainda não li vou até devolver pra ela porque eu tô arrastando Maggie Cabot mais do que qualquer coisa mas eu gosto muito da ideia de que a Maggie tem séries de vários gêneros pra vários tipos de pessoas então eu tô escolhendo aí por qual que eu vou começar eu queria começar por um Ye, um Young Adult ou um Chiclite dela mas ainda não decidi da Maggie se eu não tô louca eu li um conto que foi lançado num livro das princesas se eu não tô louca eu nem tenho mais esse livro eu emprestei pra alguém e essa pessoa não me devolveu mas enfim livro inteiro dela eu ainda não li nenhum e por último mais não menos importante gente Cassandra Clare eu quero muito ler a série dos Instrumentos Mortais mas é uma série que as pessoas falam pra mim que eu não vou gostar então eu fico ah tá então eu vou pagar caríssimo naquele box e não vou gostar da série sabe eu tô meio que indo pela opinião das pessoas que acham que eu não vou gostar por isso eu ainda não me joguei em nenhum livro da Cassandra Clare mas vocês acham que eu vou gostar comenta aqui por qual eu começo vai me dando ideia gente se tem algum desses autores que eu comentei aqui também que você já leu fala aí o livro que você acha que vai ser o top até das galáxias que eu tenho que ler que eu vou gostar pra caramba porque eu vou adorar saber e é isso esses são alguns autores conhecidos que eu ainda não li mas quero ler espero ter coragem de ler um dia e não ficar com este medo de que eu não gosto da história por isso não leia o livro eu sou complexada né gente se você gostou desse vídeo clica no joinha pra mim se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais os links estão aqui no box de informações todos os livros que eu mencionei aqui eu também vou deixar o link no box de informações pra vocês conferirem tá bom? te espero no próximo vídeo beijo tchau